a caixa da felicidade eu falei que eu ia alugar uma casa e deu certo eu fui lá buscar a chave agora quero ver mais encontrar a chave que abre a porta eu tenho certeza que você vai gostar em ver se você merece um bom bom vamos lá conhecer então começando mais um vídeo que ela não garcinha 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 vamos lá vamos conhecer a casa nova tá bom rapaziada chama ela ainda não foi lá conhecer deixa eu abrir a porta mano não tem que uma pessoa não não gostar tá ligado certeza que você vai gostar tem espaço para guardar tudo que você quiser dá para guardar naquela casa eu falei a minha mãe tanta minha mãe tá pior ainda minha mãe tá nossa ela não tá nem dormindo desde quando eu comentei que eu ia ver uma casa e tal ela já tá numa ansiedade e acho que a reação dela vai ser mais legal que tem a minha mãe tá aqui nossa nossa senhora tá botando a vida coitada sofreu tanto e agora ela vai ter um cantinho é carro fazer então agora é a vez da robertinha conhecer a casa nova vamos lá para quem assistiu os outros vídeos para trás sabe mais ou menos o que eu tô falando né eu aluguei a casa lá a mansão e agora vai tudo mundo para lá meu amigo porque aqui na parte da minha nós tá um por cima do outro nós tá um por cima do outro mundo literalmente sem falar na bagunça que tá ali é caixa para todo lado e coiseira e deus livre mas agora a casa nova vida nova e eu tenho certeza que você vai gostar vamos gravar muita coisa lá muito conteúdo muita coiseira e vai ser bom demais você tá falando nada que tá aqui tá acontecendo eu tô falando nada só isso só dirige eu tô ansiosa meu deus do céu tá falando essa casa aí já faz vidas já e nada não vejo nada de lei você só passou na frente só viu o voto da frente ela não entrou entendeu então ó aqui é meu condomínio tico tão saindo lá eu volto meus amigos chama entrando no condomínio a calmaria dessas ruas que não tem igual né muita calmaria que demora até para chegar na casa tá agoniado calma ou que eu vou dar outra morte ainda não vai para casa não já estamos chegando rapaziada mano eu tô certo muito feliz nossa senhora qual é a tua expectativa pelas fotos que você viu nossa deve ser maravilhosa pelas fotos meu deus do céu é perfeita e eu tô lá até com poucas corações a robertinha fala tanto tem hora vai quando ela tá apreensível ela não fala não dá para saber quando ela tá curiosa quando ela fica aqui ó a casa aqui é essa aqui ó chegamos rapaziada a frente ela viu que tinha visto então não tem muito segredo né mas o restante ela não viu é o portãozinho ali tá aberto que eu acabei de vir aqui aqui eu vim aqui vem aqui dá uma olhadinha ver se tá tudo certo né rapaziada que vai que não entra aí não tá tudo certo não já vim aqui para dar uma olhada entendeu aqui agora vamos ter que achar a chave não tem alguém na casa aí não tem alguém na casa aí gente rapaziada deixa eu achar a chave aqui aqui no meio desse monte de chave aqui que se quando mistura isso aqui é um grande problema tá ligado mas deixa eu achar aqui peraí rapaziada levei um suador da porta agora o trinco não tava abrindo tive que pegar o estilete emprestado dos rapazes ali ó para nós poder mexer até a porta não o tal do pobre na minha mãe já ia ficar louca então já podemos entrar agora depois de meia hora agora você vai conhecer por dentro vamos tentar ligar a luz que não tem nenhuma luz dessa casa aí olha o tanto de botão que tem vai apertando aí que eu vou até deixar a porta perto porque eu tô com medo de eu ficar trancado aqui de novo eu tive que fazer um cambalacho aqui ó consegui abrir como é que liga o luz será eu também não sei aperta tudo que vem aí deve ser para lá vem cá para você conhecer aqui aqui vai ser a nossa sala de estar pequena né bem bem tem básica aperta aí eu acho que tem que ligar o pai ó que massa olha aqui ó o espaço dessa casa mano massa né deixa tudo acesa assim ó aquele ali será que acende também aperta aí ó caramba oi que massa legal né aqui é aqui deve ser banheiro banheiro toda toda casa tem um banheiro na sala né e eu não eu não contei quantos banheiros tem aqui vai ter uns par a cozinha quando você vai fazer o café da manhã legal né e aqui ó já vem com tudo embutido ó forno é microondas já vem com fogão só apanhar minha geladeira também esse aqui ele é aquele que suga né ele é sempre assim ó ele é assim a lá já tá sugando mas não é assim não é isso aqui é de rico lá já vai desativar ó como é que desliga os troços desliga desligou grande né aqui temos uma grande dispensa olha aí gigantesca para guardar deus e o mundo da para brincar de esconde esconde nessa casa você não tá ligado para lavar a roupa aqui dá acesso não tem armário pra caramba aqui dá acesso ali para o fundo ó o varal que a minha mãe tanto pedi não olha coisa linda aqui a parte de trás da piscina tem piscina dá para fazer vídeo na piscina meus amigos ó só tem que dar uma limpada né mas tem piscina jardim aqui dá para abrir todas essas portas tipo vir no salão tudo aberto não fica imenso ali tem que pegar a chave tem que abrir lá lá por dentro depois mano top não vamos ali que você tem que conhecer os outros móveis da casa aqui não é só ver a parte de baixo aqui a parte do gás tudo certinho vamos lá para dentro você tem que conhecer os quartos a parte de cima parte do piso superior a tem que ver a parte da churrascaria também rapaziada é tanta é tanta parte tanta coisa que dá para ir ver aqui aqui vai ser a hora do do para morrer do churrascão então domingão aqui ó dessa picanha aí meu parceiro tem um coquetop pequeno você nem tinha reparado que show rapaziada não o espaço disso aqui é muito top belíssimo e agora sim agora dá para fazer churrasco lá no meu apartamento não fazia muito um porque não podia barulho né e outro que não tinha espaço mano mas agora aqui tem espaço de sobra vamos subir você vê o piso superior agora chama chama os amigos não a escadaria as cortinas olha as cortinas não esse ilustre aceso não tem aí nisso eu fico pensando quanto será que vem de conta de luz aqui na sua cara vem a condição de todos os combos todos os comprar esse é o grande problema já vai acendendo as luz aí senão cadê pode é pode que acende senão a câmera fica tudo escuro apaziada é ali nossa é embutido nossa senhora rapaziada o ruim dessas casas de rico é aonde se aperta acende três luz e nunca acende só uma aqui vai ser o quarto da mãe olha o espaço que dá a minha sala e aí a minha cozinha hoje e aí a minha mãe está realizada né olha aqui o mais legal a vista da frente que já tá tudo molhado a vista da rua rapaziada massa né vamos lá vou deixar até é só o vidro fechado rapaziada para entrar mais dois aqui dentro um banheirinho para ela a lei grande também e agora o meu quarto que a suíte massa a não primeiro onde vai ser o escritório vamos ali depois é o meu quarto no quarto reto vamos virar aqui primeiro aqui vai ser o nosso escritório que era um outro quarto aqui vai ser onde é tudo acontece meus amigos que vamos gravar que eu quero montar as mesas fazer umas coisaradas montar meu setup outro banheiro exclusivo aqui do escritório agora tem banheiro que você cagar em vida a pronto para você mijar né vida mijona cada dia a noite aí hoje eu vou mijar na verdade cima hoje eu vou mijar na verdade você que escolher você vai mijar agora ó chuveiro para tomar banho que vai entender essa casa nem esquece ó não já são e já são tipo led ali tem mais uma sacada aqui ó tem todos os quartos tem essa casa ali olha já tá batendo aqui a sacadinha descrita que dá acesso na piscina aí ó e agora vamos para a parte principal que é o quarto presidencial da nossa mansão rapaziada é muito grande para uma mansão mano é muito grande deixa eu ir apagando as luzes porque senão né a conta já começa a virar vinha para mim a partir de hoje não essa daí você pode deixar que não vai voltar filmando porque rapaziada se não acende a luz ela fica tudo escuro fica feita agora aqui é o meu quarto então acende um não ah não aí já paga não é interruptor que mais tem olha aí esse é meu quarto bom tá tela aqui uma camona e aqui é legal que vai ser um lugar que você vai ficar também né meu amor você vai dormir aqui aí rapaziada mano essa textura eu acho muito louca tipo ela dá um aspecto de 3D ela é 3D é muito massa né preciso comprar uma cabeceira que eu não tenho cabeceira tem alguns espelhinhos aqui ó e agora olha o tamanho do meu closet olha ali olha isso é imenso olha isso dá para tá com a roberta assim ó mano cabe eu que vinha do centro ó ó tipo quero me esconder a roupa não sei tem que achar um canto eu acho que tá faltando né eu acho que não tem espaço para as roupas e aqui a banheira né caraca vida o que que você achou esse banheiro muito grande mano entra ali já vai entra lá entra lá entra lá meu deus ai meu deus só não cai pelo amor deus não é isso não é animal esse banheiro olha o tamanho disso mano esse banheiro está quase a minha sala na verdade é verdade e é para duas pessoas duas banheiras aqui para duas pessoas e dois chuveiros ó nossa só não é igual ao chuveiro né mas tem dois é massa né mano essa casa vai ser animal cuidado não se machucar aí o que que você achou nossa amor muito linda louca né meu deus do céu mano vai sair muito vídeo massa aqui rapaziada aqui eu quero botar uma tv zona e tal meu muito louca muito louca mesmo assim eu tô satisfeitaço e agora né também agora é minha casa é sua casa ela vai ficar aqui também rapaziada pelo menos quando ela tiver comigo ela vem para cá entendeu deixa eu ir apagando as luzes e agora tem isso para todo lado o que que você acha que a minha mãe vai achar o que que você acha que a minha mãe vai achar né a minha mãe não nós vamos trazer ela eu quero fazer a minha mãe apaga linda nossa senhora é tanta lâmpada apagou aí pagou aqui aqui acende aqui fora é acende aqui fora nossa mano tem luz do lado é interruptor e luz e já vem com as cortinas e o tipo a maioria dos móveis já tem isso que é o mais importante tipo é só trazer a cama rapaziada os tapetinhos que quiser e a tv mano aí uma decoraçãozinha pequena e as roupas que tipo a casa já tem tudo isso que é o mais importante top né não é essa parte aqui para mim a mais a mais bonita da casa fazer a luz ter aceso é outra vida agora meus amigos você tá doido que louco rapaziada sério mano que bom que você gostou e agora que vai ser o nosso novo ambiente nas nossas próximas semanas meses contrato por um ano vamos ver ah dá para você gravar seus tiktok suas danças tem espaço tem espaço eu vou tentar né eu não comprometer que o top é muito certo é muito minha praia meus amigos agora vamos fechar tudo certinho porque minha mãe vai vir eu vou gravar outro vídeo com ela tá certo nossa mas mano a minha mãe tem que ver isso aqui ó e já vou dar a casa eu vou dar a vassoura pela mãe a vassoura para a senhora usar a minha mãe tem um ela tem toque para limpeza né amor ela tem um tique ela não pode ver nada fora do lugar é eu também sou muito ela dá para abrir vira tudo um ambiente só não mas vamos vamos fechar para ela não saber que abre daí quando ela vê que abre ela vai ficar doida mas isso é assunto para o próximo vídeo mano eu quero fazer o primeiro churrasco de inauguração chamar meus amigos mais próximos e vou fazer um vídeo para o canal a luz dessa casa é animal olha como é que a robert fica bem bonitona mais ainda né então vamos gostou nossa aquela visão da parte da frente é mais massa esse mundo tem que dar uma desembaraçada nele ó mas isso daí o dono da casa que é o marcelão já vai dar o talento e é isso aí vem essa vai ser a nova mansão house garcia house olha aí rapaziada ó que show mano camarão já tá aí para tentar o resto das coisas e daí amanhã eu vou fazer a minha mudança aí é outros assuntos de vídeos para vocês gostou mesmo era mais que você esperava como é que é nossa é bem mais que eu esperava eu pensei que era grande mas não tão grande é muito grande rapaziada vocês vão tão ligado minha mãe vai adorar ela vai chorar é só se meu pai vai pirar apesar que ele vê vai ficar muito feliz mano mas é isso aí rapaziada deixa o seu like se inscreve no canal se inscreve para roberto tem vídeo diário lá e agora vai ter mais ainda e essa que vai ser a nossa nova casa fechou tá hoje olha olha o tamanho que a roberta fica do lado da casa ó é nada vai até o próximo vídeo tamo junto e já me o juan já me o juan já me o e aí e aí e aí e aí e aí